Salve, salve amigos ligados aí no Brava Connection, chego por aqui atualizando o mundo das ondas diretamente da nossa querida Praia Brava para o Surf Guru, o melhor site de previsões das ondas do Brasil. E hoje aí estamos com séries de meio metrinho com outras séries melhores. A maré está cheia nesse exato momento, o vento vem batendo no quadrante de oeste nesse exato momento, com rajadas bem fracas, temperatura local aqui em Itajaí, na casa dos 24, quase 25 graus, temos previsão de 32 graus no dia de hoje. E hoje é o dia da gravação do programa Longarina, onde eu e o Rodrigo Sikorski chegaremos dentro dos estúdios da Rádio Univali FM, trazendo informações sobre a última etapa do Campeonato Brasileiro de Surf, que será realizado em navegantes. São mais de 30 mil reais em premiação, categoria feminina local e também a categoria Porto Nave. Então tudo isso e muito mais a partir das 2 horas no YouTube aí do Brava Connection. E amanhã a partir das 22 horas na Rádio Univali FM. Enquanto isso, a ondulação está entrando de leste, recebendo influência de nordeste, perdendo força. A hora que a maré começar a secar, temos uma previsão aí de melhora, mas não vai ser nada muito expressivo porque temos previsão de vento. Então galera, é um ótimo dia para ajudarem a retirar o micro lixo da areia. Então já que você está caminhando pela essa areia linda, maravilhosa, ajude a retirar aí pelo menos 3 micro lixos, que assim vamos garantir para as próximas gerações esse lindo paraíso. E a hora de chegar à praia, avise os turistas e também os frequentadores que na hora de adentrar na areia, use os decks para acessar a praia, pois assim não vamos denegrir nem a rexinga e também não matar a ela. Galera, fica a dica para todos e vamos que vamos. Você que não assinou ainda o Surf Guru Pro, fica a dica, você recebe com 15 dias de antecedência toda a ondulação, espectros de vento. Então não é só para a galera do surf, é para a galera que navega também. Então, todos os amantes do mar aqui precisam das informações do oceano, entre no site do Surf Guru. É aquele abraço a todos e vamos que vamos. Não se esquecendo, deixe o seu like, seu dislike aí, ative o sininho, pois todas as vezes que entrarmos ao vivo aqui na plataforma do Surf Guru e também no Brava Connection, vocês ficarão sabendo de tudo que vem acontecendo por aqui no mundo do surf local, nacional e internacional. Brava Connection, seu canal de surf, cultura e arte, diretamente aqui na praia Brava de Itajaí.